Olá, tudo bem? Meu nome é Antônia Brás, eu sou consteladora familiar e hoje eu vou falar com aquelas pessoas que às vezes falam para mim ou para outras pessoas, né? Não aceito meu irmão ou minha irmã fora do casamento do meu pai e da minha mãe. Isso pode trazer amaranhar? Sim, e muitos. Então, por exemplo, tem aqui o seu pai e a sua mãe e aí gerou você. O seu pai pode, por exemplo, ter traído a sua mãe e gerou esse outro irmão. Essa questão da traição é um problema do seu pai e da sua mãe para resolver. Você não tem que se intrometer porque é um problema deles dois. Eles que se casaram e que resolvem. Esse irmão aqui fora do casamento, seja porque esse pai casou de novo, porque esse pai traiu ou mesmo essa daqui, a mãe, vamos supor que ela também casou novamente, algum outro filho e tal. Não importa de que forma que existe esse filho. Se foi antes do casamento com o seu pai e com a sua mãe, se foi durante ou se foi depois. Essa criança aqui que nasceu precisa ser incluída e precisa ser reconhecida. Não significa que você tem que estar lá convivendo, fazendo churrasco, mas você precisa incluir. Colocar esse seu irmão na sua vida ou sua irmã, seja lá quem for. O fato de eu não incluir vai trazer emaranhado. Porque, por exemplo, se esse aqui é excluído, imagine se ele não for nem reconhecido como o nome do pai, por exemplo. Se ele é excluído de uma herança, se ele é excluído do convívio com o pai, se ele é excluído porque ele tem algum problema, vamos supor, porque ele usa drogas ou porque ele é homossexual, ou seja lá o que for, porque ele é esquizofrênico, porque ele tem uma deficiência, não importa o que. Esse aqui pode repetir ou até os filhos desse daqui. Enfim, alguém nessa família vai repetir algo, vai pagar o preço, pode vir até através de uma doença, porque esse está sendo excluído. Então, eu tenho que tomar esse meu irmão e incluir ele na minha vida. Ele faz parte, ele não pode ser excluído. Nem a esposa pode não concordar com o que aconteceu no direito dela. Mas, de alguma forma, também não pode ficar excluindo. Porque tudo isso vai trazer doença para esse sistema familiar. E não tem esse negócio de meio-irmão. Ele é meu meio-irmão ou meia-irmã. É irmão, é irmã e acabou. Não tem negócio de meio. Não é porque ele é filho só do pai ou só da mãe que é meio-irmão. Ele é meu irmão. Inclua e evite emaranhados na sua vida. Principalmente, gente, compartilhe, né? Por favor, não exclua. E vocês sabiam que, por exemplo, um sangue não reconhecido, porque esse pai também não reconhece esse filho. Um sangue não reconhecido na família. Teve um filho fora do casamento e não foi reconhecido. Pode até trazer uma doença grave como a leucemia. Então, por favor, vamos incluir todos e evitar a exclusão. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta e que você possa realmente fazer bom uso desse conhecimento para você e para as pessoas que você perde bem. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E gratidão por estar comigo até agora.